Continuando hoje na linhagem de montagem e unboxing dos Gimbals da Zayn, hoje eu vou te mostrar o Webio 2 Pro. Primeiro no unboxing vou mostrar o que vem dentro dele. Primeiramente vou te mostrar o plate principal Quick Release. Agora temos uma sacolinha de cabos variados, USB, micro USB, USB tipo C entre outros, o que vai ser mais adaptável a sua câmera. E agora nessa partição eu vou mostrar para vocês algumas coisas principais que vem dentro desse Webio 2. Primeiramente o transmissor de imagem o Zayn Cov 03 AI. O controlador de motor de foco e zoom, o CMF06. E o punho de suporte da Zayn. E agora temos alguns cabos variados, HDMI para mini HDMI e HDMI para micro HDMI. o plate de elevação Quick Release para ser utilizado em algumas câmeras maiores. o manual Zayn Tec. E o propriamente Gimbals estabilizador Webio 2. E agora vamos à montagem do Webio 2 Pro. Nesse momento nós vamos colocar o punho de suporte. Nós iremos atarrachar a parte de trás do Webio 2. Depois de atarrachado agora vamos colocar o punho de suporte. Lembrando que para que ele não possa escapar é preciso que você trave. E agora vamos instalar o suporte mini tripé. Na parte de baixo é só você pegar, atarrachar, abrir o suporte e ele já está pronto. E também vamos fazer a liberação dos motores de travar para que a gente possa colocar o suporte da câmera e que a câmera possa ficar presa no local. Iremos pegar a nossa câmera e colocar ela no plate de Quick Release. Nesse exemplo nós vamos atarrachar um pouco a mais e verificar se está tudo ok utilizado desse jeito. Vemos que não, a lente era maior do que o corpo. Então para isso vamos utilizar o plate de elevação para poder ajudar e assim ficar mais fixo e mais estável para ser utilizado a câmera com essa lente. Pronto, a câmera vai estar pronta para ser utilizada. E assim colocaremos ela no e-build. Para isso temos uma seta de direção onde você vai colocar o plate de Quick Release. Prontinho, a câmera já está pronta. Nesse momento vamos instalar o transmissor COV-03AI. Faremos a liberação do motor tilt para colocar a câmera virada para baixo. Debaixo desse motor iremos parafusar o local onde vai ficar preso o nosso transmissor de imagem. Ao lado nós temos duas saídas, uma USB tipo C e uma HDMI. Você vai pegar o HDMI que seja correspondente à sua câmera. E nessa parte USB-C você também vai pegar o que é correspondente à sua câmera. E do outro lado nós temos o USB-C que é para fazer a alimentação do mesmo e que ele converse com o e-build. Instalando um motor de foco e zoom. Na parte de baixo do plate de Quick Release nós temos uma parte onde nós podemos colocar e prender o motor de foco. Esse é o primeiro braço. Depois disso nós vamos colocar a correia de utilização do motor de foco. E continuaremos a instalação do mesmo. Pegaremos o motor de foco e iremos colocar na parte onde está designado. Nesse momento tem que ficar conversando entre os dentes da correia e as dentes do motor de foco. O motor de foco também tem uma saída USB tipo C. E nós iremos colocar na parte de alimentação onde fica no braço do eixo de tilt Y. Vamos para o balanceamento dos eixos. Começaremos com o eixo de tilt X. Como todos os outros Gimbals, esse eixo a câmera precisa ficar totalmente estável na parte horizontal. Então para isso nós vamos ficar equilibrando de um lado para o outro até que acharmos o ponto certo. E agora o balanceamento do eixo de tilt Y. Nesse balanceamento, como também vem nos outros Gimbals, a câmera precisa ficar totalmente apontada para o alto. Quando ela estiver totalmente apontada para o alto, onde você irá apontar a lente, ela vai ficar parada. E se ela ficar parada, o eixo já está pronto. E agora vamos para o balanceamento de eixo de rotação. Nesse eixo de rotação a câmera precisa ficar totalmente na horizontal. Se ela estiver caindo de um lado para o outro, ela não está pronta. No momento que a câmera vai ficar totalmente na horizontal, o eixo de rotação está pronto. E agora vamos para o balanceamento de eixo pan. Esse é o eixo que eu considero o mais chato. Porque nesse eixo a gente precisa colocar a câmera inclinada para frente e ela precisa ficar totalmente parada na horizontal. Depois de mexer vários e vários momentos, eu consigo achar o ponto ideal onde a câmera fica totalmente estável. Como eu vou saber que ela está estável? Quando eu colocar ela tanto para o lado direito ou para o lado esquerdo e ela ficar totalmente parada. Pronto! Sendo assim, você pode ligar o seu Webill 2 e ele já está totalmente balanceado para ser utilizado. E aí pessoal, gostou do Webill 2 Pro? Se você gostou desse produto, eu vou pedir para você clicar no link aqui embaixo. E eu tenho certeza que esse é um dos gimbals que veio para revolucionar o mercado de estabilizadores aqui no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like nesse vídeo. E aí